Música Tem gente que come orfe, cipói Gente que come carne de boi Gente que come e acha bom Urubu, ratos de purão Gente que come os restos do chão Come com os olhos, come com a mão Nosso destino é mesmo comer Comer é bom, comer faz crescer Come banana, come feijão Come poesia da congestão Gente que come filé mignon Mas o que eu gosto, eu gosto de comer Carne humana Iô, iô, iô 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 Tem gente que come orce e cibóris Gente que come carne de boi Gente que come e acha bom Urubu, ratos de purão Gente que come os restos no chão Come com os olhos, come com a mão Nosso destino é mesmo comer Comer é bom, comer faz crescer Come banana, come feijão Come poesia da congestão Gente que come filé mignon Mas o que eu gosto, eu gosto de comer Carne humana Iô, iô, iô Carne humana Iô, iô, iô Carne humana Io, iô, iô Carne humana Yo, iô, iô Carne humana Carne humana Carne humana Eu, eu, eu Eu, eu, eu Carni humana Eu, eu, eu Carni humana Eu, eu, eu Eu, eu, eu Carni humana Eu, eu, eu Eu, eu, eu Carni humana Eu, eu, eu Carni humana